Cadê o dinheiro do cobre? O rico tem o dinheiro O rico tá com o dinheiro Dinheiro do cobre Dinheiro do cobre Dinheiro do cobre A música dá dinheiro Dinheiro pra gravadora Dinheiro do produtor A dona do bar, cheira dinheiro Dinheiro do pobre Dinheiro do pobre Dinheiro do pobre O engenheiro tem dinheiro O cara do som tem dinheiro O cowboy tem dinheiro O tecnocrata tem dinheiro Dinheiro do pobre Dinheiro do pobre O político tem dinheiro O capitalista tem dinheiro O boleiro tem dinheiro Nenhum de nós tem dinheiro Dinheiro do pobre Cadê o dinheiro do pobre? Cadê o dinheiro do pobre? Dinheiro do pobre